Música Começou nesta segunda-feira, dia 18, a campanha do Ministério da Saúde de Prevenção de Rancenias e Verminoses em estudantes da rede pública. Até sexta-feira, dia 22, alunos das escolas serão avaliados para diagnóstico precoce das duas doenças. A campanha segue o slogan, Rancenias e Verminoses tem cura, é hora de prevenir e tratar. E tem como objetivo, aumentar o diagnóstico precoce e identificar comunidades em que as duas doenças ainda persistem. Com o período das chuvas, aumenta significativamente a contaminação por verminose. Esta é tratada com medicação, como explica a coordenadora de Rancenias e Tuberculose, Helena Viveiros. A campanha tem um público-alvo de todas as crianças em idades escolares, de 5 a 14 anos. Nós vamos trabalhar junto, em parceria com a Secretaria de Educação, porque a gente vai trabalhar com todos os escolares em idades de 5 a 14 anos do município. Como tem sido as visitas e as palestras, vocês falam especificamente sobre o que? Sobre as verminoses e a Rancenias, porque a Rancenias é uma doença que ataca pele e nervos e pode deixar sequela. E é uma preocupação dos gestores municipais com essa faixa etária. As palestras, primeiramente, são feitas com os pais, porque a gente tem esse termo de autorização, onde o pai me autoriza, após a palestra, a gente fazer a medicação, o albendazol, na criança, no filho dele. Após isso, ele leva essa ficha, que é chamada de espelho, para a criança. Lá ele vai identificar a mancha do seu filho. E após dois dias, ele retorna e me entrega. E a gente faz o encaminhamento desse pai com essa criança, para a unidade de saúde mais próxima de sua residência. Qual é a meta a ser atingida com essa campanha? A meta é que a gente trate 90% das crianças nessa faixa etária para a verminose e faça avaliação de 70% das crianças para a Rancenias.